Olá pessoal que acompanha meu canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui o que aconteceu com aquela alporquia nossa de polcanzeira Vocês lembram que a gente tinha feito um vídeo de transplante, como retirar, o que a gente deve fazer, tudo certinho Porém o que aconteceu? A gente plantou ela no vaso, ela brotou, tudo bem Teve um ataque de pulgão, depois um ataque de minadora E quando a gente foi transplantar pra esse vaso maior, a gente até notou que tinham alguns bichos se alimentando Algumas larvas se alimentando da raiz dela, eu até citei que isso poderia comprometer a saúde da nossa planta E acabou até desenvolvendo algumas plantas aqui espontâneas no vaso Eu acabei deixando pessoal, porque acabou secando, como vocês podem ver Eu não tirei ela daqui ainda pra ver, vou retirar ela agora E eu gostaria de ver o que foi que aconteceu e como que ela tá Eu vou até, por incrível que pareça, passar aqui a tesoura pra ver se não tá verde Não, não tá, eu imaginei que estaria verde aqui, mas não tá Então vou puxar ela Opa, puxei Olha, e ainda tem algumas larvas aqui se alimentando da raiz pessoal Não sei se vai dar pra me focar bem Deixa eu segurar mais embaixo aqui Espero que não tenha caído Aqui ó pessoal, nessa raizinha aqui ó, não vai focar Opa, ali ó, tem uma larva se alimentando Ó, ela até tentou se regenerar ó, tá vendo que tem umas raizinhas branca aqui ó Então ela até, ó a larva aqui Ela até tentou se regenerar e desenvolver mais raiz Porque ela tava muito, muito bem enraizada né pessoal Mas o que aconteceu, as larvas impediram todo esse processo de enraizamento dela E infelizmente a gente veio aí a perder essa roupa aqui que estava muito bela E depois de agora, oito meses de espera de enraizamento A gente teve uma perca Não foi comprometido por falta de cicatrização aqui Entrada de umidade ou coisa parecida Como vocês podem ver Tá bem, é, rústico e impenetrável né Então isso não foi o que acometeu O que acometeu foram essas larvas aqui né pessoal Aquela larva ali, vou tentar pegar ela Olha ela ali ó Foi essas larvas aqui Que vieram acometer O desenvolvimento radicular E o desenvolvimento Aéreo da nossa alporquia Isso acontece né pessoal Foram duas alporquias que eu realizei De polcã Acabemos perdendo as duas Isso é uma coisa que acontece Eu tenho mais uma, tá bem enraizado Foi feita no mesmo dia dessas outras duas Lá na planta mãe Eu ainda não retirei Eu quero deixar ela enraizar mais ainda né pessoal Porque eu até acabei ficando com medo Porque não sei o que aconteceu né Sei que isso é um processo natural Que acontece mesmo Mas eu acabei perdendo as duas únicas de polcã Que eu ainda tinha A de lima que a gente fez Estava ali Ela só teve um ataque de lagarta minadora e pulgão Mas está verdinha Está bem desenvolvido no sistema radicular dela E daqui uns dias eu traria um vídeo para vocês sobre ela A lagarta está aproveitando aí Que está sendo filmada Vai dar uma passeada Mas é isso pessoal Eu vou reutilizar o vaso Vou plantar aqui Aquela alporquia de lixia Que foi o primeiro vídeo que a gente fez Lá no canal Com apresentação né Que é bem curtinho Das duas mudas que eu fiz Que tem lá aparecendo Só sobrou uma Que eu não tinha tanta experiência Tem alporquia né pessoal Enraizou fantasticamente aquela lá Porém como eu não sabia que deveria retirar todas as folhas E fazer todo o procedimento Acabou secando uma E a outra ficou durante um ano paralisada Pessoal ficou verde Não brotava E agora ela resolveu brotar É um processo natural da lixia né Mas agora eu vou reaproveitar esse vaso E vou plantar Claro que eu vou estudar O que aconteceu nesse substrato Vou dar uma retirada Mas eu já tenho algumas conclusões aí Do que que possa ser Assim que eu retirar todo esse substrato aqui E fizer a minha análise Eu trago uma resposta técnica pra vocês Como que surgiu essas lagartas aqui Ok pessoal Só vou dar uma ressaltada pessoal Não utilizem madeira em decomposição Mas em suas alporquias Em transplante Porque eu estou achando que pode ser isso Que acometeu o desenvolvimento E essas lagartas ou larvas Poderiam estar nessa madeira E vieram danificar o desenvolvimento As raízes Ok pessoal Porém A gente não pode ressaltar Que seja isso ainda Porque Não porque de Lima E não porque de outras Que eu fiz aqui Que eu utilizei aquele mesmo substrato Está normal Então pode ser que Naquela parte que eu retirei Tinha Ou pode ser que O sistema radicular dessa aqui Estava mais frágil Alguma coisinha ou outra Acabou acometendo pessoal Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês compreendam O que aconteceu comigo É Que não aconteça isso Nessas alporquias Pessoal Infelizmente É o nosso segundo caso O que aconteceu É E Para quem Tiver aí pessoal Algum resultado Das experiências Que a gente fez Já fez alporquia Nesse modelo aqui Com garrafa pet Ou tem alguma outra alporquia Que Utilizou algumas dicas Que eu falei nos vídeos Ou tem alguma outra coisa Que a gente fez vídeo De estaquia De morango Adubo E queira me enviar Meu número do whatsapp Está aí na descrição do vídeo Vocês enviam para mim Faz um videozinho Simples Falando que aprendeu Aqui no canal Não precisa aparecer Pessoal Pode fazer assim como eu faço E manda lá para mim Que eu vou estar postando aqui Vai ser uma grande satisfação Receber o vídeo de vocês Pessoal A gente já recebeu o vídeo Do nosso amigo Carlos Falando das estaquias de uva Ficou fantástico E gostaria muito De receber o seu vídeo Por favor Encaminhe para mim Vai ser um prazer Receber ele Então pessoal Esse foi mais um vídeo De hoje Quem gostou do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Curta nossa página No facebook Se você ainda não faz parte Do nosso grupo do whatsapp Venha fazer parte É muito simples É só você comentar Embaixo O seu número Com o ddd Que logo em seguida Eu estarei lhe adicionando Forte abraço E até o próximo vídeo pessoal Olá pessoal Que acompanha meu canal Bom E no vídeo de hoje Pessoal Eu vou estar demonstrando Para vocês aqui Uma alporquia Em maricota